O céu da Bahia é mais bonito que qualquer outro O céu azul Azul Tentando me refazer, tentando me levantar De cima do chão e o mundo Mudo de ideia a cada segundo Vivo lá embaixo num fosso profundo Eu não sei quem é você Amor, não é coisa pra entender Subindo e descendo escadas Cada patamar Amar com a minha boca, minha dor Parabudabudabuda Parabudabudabuda Parabudabuda Uma semana se passou Disse que já ia voltar Mas ele nunca mais voltou E eu não aguento esperar Os sentimentos vão do vento Suas mentiras Minha saudade Sua lembrança vai Longe daqui Voa baixinho e cai Distância e brefeca Para mudar, mudar, mudar Só duro em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que eu quero se eu te privo Do que imaginaram a beleza de deitar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ver teu corpo, tudo enfim Mas compreendi que além de dois existem mais Quase no presente Quase no presente Do tempo Luz de graça O que eu quero se eu te abençoe O que eu quero se eu te abençoe O que eu quero se eu te abençoe Eu sou eu te abençoe Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Eu sou uma raia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou uma raia É doção Obrigada, gente Thank you Thank you